o canal destinos pelo mundo nesse momento encontra-se aqui no bairro branco da cidade do prato para demonstrar a vocês a lapinha do menino jesus aqui da estalda para o seu defado e vejam como está aí muita gente parece aqui para bater fotos o 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 Você que é daqui do Caribe e que mora, para você não, deve vir aqui no bairro branco, no estado de Nossa Senhora de Farma, conhecer essa linda lapina. Tchau, tchau.